Deus, Deus, Deus é o melhor, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer, faça alguém feliz E alguém também fará por você, Deus é o melhor, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer Faça alguém feliz, e alguém também fará por você Deus, Deus é o melhor, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer Deus, Deus é o melhor, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também fará por você 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 Obrigado.